No Harden, vai Harden, sai, 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 ai, no 1 contra 1 contra o Curry, ó o Thompson, deixa o Westbrook, deixa ele vir, bora lá mano, bora fazer um joguinho aqui com o Houston, que agora eu preciso adiantar né, ó o tanto de jogo que falta ainda, agora vou ter que terminar em live também, ó esse confronto que tem aqui ó, dia 26 de, dia 26 de fevereiro, vamos com essa vermelhinha aqui, da outra vez eu fui com a branca, agora vamos com a vermelha fora de casa, eu vou jogar o primeiro quarto, já que é em live eu vou jogar o primeiro quarto, quero sentir como que tá, vem Kawhi, vem pra tu tomar na cara, vai arregar né, arregou, arregou, ó o Harrell, chuta, chuta Harrell, Beverly, Beverly, não, ó ele aqui ó, chuta Kawhi, Paul George, se vier tapa na mão, não, não, Russell, screens pra tu, vai embora, vai embora, não, falta do De'Angelo Russell, bolinha de 3 Harden, tu quer, se tu quer eu quero, se tu quer eu quero, Kevin Love, wide, aqui ó, um Harden, vai Harden, sai, 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 meu Deus, James Harden, and one, and one, caramba, deu até um calor mano, green, segue que o James Harden já tem 7 pontos, ó, ó os screens, ó os screens, Ah não, 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 Kevin Love, não, Kevin Love, o cara estragou minha jogada inteira, velho, Kawhi não dá pra marcar sozinho, tem que ser em dupla, vem Kawhi, média distância, não, passa Harden, vai embora, ó a finta, ó a finta, Kevin Love, pra mais 2, James Harden, easy, easy buckets, Harden, screen, isso, isso, vai, Ah, passe errado, volta, time, deixa ele empatar, não, não, Kawhi, fascinora, o Bryant tinha que jogar uns 33 minutos, eu só tenho ele de center bom, ó o Peterson, Ha, tá de brinks, Bogdanovich, James Harden, dá aquele jeito, oh, hello, yeah, bang, 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 James Harden, até queimou minha mão, vamos Harden, isso, uh, 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 e toco do, ai, eu esqueci que era o Paul George, Empolguei, toco do Paul George, Kawhi, média distância, não caiu, vamos, vamos, ele passou, ih, 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 não, a bola bateu no aro, galera, ó, aí, aí moeou, né, parça, É o Harden, né, pai, é o Harden, é o Harden, é o Harden, é o Harden, ei, minha mãe do céu, Os vizinhos vão me, vão me, vão ligar pra polícia daqui a pouco, os vizinhos aqui, deixa, Paul George, fintou, média distância, ah, não, Harden passou, vai acabar a estamina do homem, ali, ó, no Bogdanovich, pra três, guiii, vai embora, foi de dois? Ah, a Bogdanovich, não faz isso, cara, pisou na linha, nossa, o cover tá de armador desse time, que bagunça é essa, mano, pega, pega, vai Harden, disparou, disparou, Ih, deixou o Paul George maluco, James, Harden, beleza, joguei o primeiro quarto, Harden destruiu, agora a gente vai perder aqui, a gente vai tomar a virada na simulação, Sabia, ó, eles fizeram 43x29 no terceiro quarto, mas beleza, fio, nos playoffs você me espera, ah, não, problemas, problemas, Bogdanovich vai pedir pra ser titular, Cards on the table, eu penso que eu mereço a posição no starting lineup, e eu não entendo porque que eu não ganhei isso, Vou responder, vou responder essa, a do meio, a do meio, é, você sabe que eu acredito em você, Bogdanovich, mas você ainda não mereceu isso, É, mantenha-se trabalhando, né, pra, pá, trabalhando, treinando o seu arremesso, é, acho que ele tá, tipo, incentivando ele, tá ligado? Continue trabalhando, treinando o seu arremesso, que você vai conseguir, eu prometo a você. Eu respeito, mas não concordo com você, mas eu sou profissional, e vou manter minha cabeça, tipo, focada no trabalho, Espero que eventualmente eu consiga a vaga, deve ser algo desse sentido. Mas caiu 5 de moral. Você quer dar uma olhada nos preços? É o nosso CFO, né, vamos ver, vamos ver como que estão os preços. Eu não vi se a nossa arena tá lotando ainda. O pessoal tá reclamando do preço do hot dog, vou baixar um pouquinho, então, 7 dólares, a soda vou subir pra 5,50, não, 5,35, o sorvete 4,50, os hambúrgueres 12, 12, né, tá bom o hambúrguer, 12 dólares, eles são ricos mesmo. Café, 5 doletas, nachos, 9 doletas, restaurante, 21 doletas. Deixa eu ver se tá lotando ainda. Quando que foi o nosso último jogo em casa? Opa, mais um level, agora chit chat com o dono do time. Ó, agora eu posso conversar com o dono do time. Aí fica menos difícil, fica menos arriscado de ser demitido. Deixa eu ver o que é que vocês tão falando. Melhor que o House. Não, o House tá indo melhor, tá pontuando mais, se eu não me engano. O Westbrook, depois de ser trocado, e o time tomaram uma surra do Clippers, continuo sendo culpado? Beleza, eu pedi pro dono do time contar uma piada aqui, mano. Beleza. Quanto que eu ganho? 10 de confiança. Beleza, tava em 43, ó. Aqui, ó. Lotado, né, vendendo tudo. Você vê que ali, ó. Olha ali, ó. Deixa eu ver, ali, ó. Olha ali, ó. Lá no Ticket Revenue. Isso ele tá dizendo o quanto que a gente faturou por jogo. Tá vendo que não muda? Isso significa que tá lotada a arena. Porque se tivesse oscilando a presença do público, aquele valor estaria mudando. Como tá sempre 4.6 milhões, é porque tá lotando. Isso significa que a gente pode aumentar um pouco mais ainda. Dá pra meter o quê? 270 e ver se a galera vai continuar lotando. Aqui, o parking, que é o estacionamento, também dá pra subir. Agora a galera ficou em amarelo, mas vamos ver se vai lotar. Temos dois jogos em casa aí contra o Fenix Suns. Fenix Suns e o Kings. Aí a gente vê se lotou. Nossa, mas o meu reserva de armador tá muito fraco. Eu não consigo trazer mais um. Alguém pra ganhar um mínimo aí, mas que tem um over... Nossa, o salário dos caras é osso, mano. Aqui, ó. O Jeff Tig é o maior playmaking. Ah, mas ele tá pedindo 8 milhões. Eu só posso oferecer o mínimo. Eu não posso aumentar nada agora. Bora, bora fechar, bora fechar. Ah, ele quer 5 também. Eu acho que não vai dar pra contratar ninguém. Fecha aí, Rivers. Ajuda nós aí. Preciso de um point guard reserva. Volta pro time. 4 milhões, o mínimo, o mínimo. Um milhão, um milhão. Só uma temporada, só uma temporada. Só uma temporada. Não dá. Não dá, ninguém quer ganhar o mínimo. Caraca, o House lesionado vai dar uma quebrada no time. Eu acho que eu vou contratar o... O Crawford. O over dele tá bom ainda. Eu vou trazer o Crawford pra ajudar nós. Ajuda nós, Crawford. Um milhãozinho, um milhãozinho. Isso, isso, o mínimo. E aí, temos um negócio. Jamal Crawford vai ajudar a gente nessa temporada. Deixa eu ter mais uma conversa com o dono do time pra ele não me mandar embora. A minha moral com ele não tá muito alta, não. O que você fez na noite passada? Eu comprei um hotel em Bali. Que isso, o cara é rico, hein. Bora lá, enfrentar o Devin Booker agora. Tomara que venha uma vitória mais tranquila pra nós. Vamos ver como que vai ser o desempenho do time. 37 a 33. Surra no primeiro. Atrasos. Atrasos. Perdemos pro Suns. Eu já imaginava porque o garrafão deles ia ganhar esse jogo. Capela do... Olha, ainda tem o Tristan Thompson no banco. Tá doido. Kevin Love. Kevin Love, dá umas aulas aí pro garoto. DeAngelo Russell. Aprende com o Harden aí. Culver. Com o Crawford. Trouxe ele só pra isso. Fox, Hield, Barnes, Bagley e Vitória. Vitória, vitória, vitória. Porque se não ganhar do Kings, né? Pelo amor de Deus. Porque o time deles não é tão bom não. O Fox é embaçado. O Fox é embaçado. Tem o Bagley também que é difícil de marcar. Mas aqui eu confio no nosso poder ofensivo. Olha a surra. Olha a pancada. Toma, Kings. Receba. Pancadinha no Kings. Buddy Hill de 34. Gailis 26. Caraca, moleque. Mas a gente venceu essa. O Harden pegou mais rebotes. 31 pontos. Olha o Bogdanovich pedindo passagem. 21 pontos. Russell 20. 14 assistências. O mago. O mago das assistências. Tenta pegar um center mais ofensivo. Não, não, não. Eu preciso é de defesa. Vamos ter uma conversinha aqui com o Bogdanovich. Pra manter ele alegre. Já que ele não tá sendo titular. Ele pediu já essa vaga. Mas eu falei que ele tem que conquistá-la. Ih, rapaz. Chegou o dia do jogo contra o Golden State. Aqui a marcação. Curry. Vai ser marcado pelo Harden. E aí? Ferrou. O resto não tem quem marcar aqui. Opa! Opa! Vamos pro jogo contra o Golden State. Agora eu tenho que marcar o Stephen Curry. A Vera. Vou fazer o que? Eu vou colocar aqui. Pra... A marcação dobrar nele. Sempre que ele... Drible? Hum... Deixa eu ver. Sempre que ele bater pra cima. E no post. Quando ele driblar. Eu podia forçar... Vamos tentar forçar ele pra vir pra infiltração. Ó. Eu vou forçar ele pra vir pro meio, tá ligado? Quando ele vir pro screen eu vou colocar pra trocar. Aqui vai ser praticamente a mesma coisa no Clay Thompson. Um switch. Forçar ele vir pro meio. Porque daí eu cubro ele com... Com o center. Marcação pressão. Vem Curry. Vem, vem, vem. Viu só? Eu não sei se vocês observaram. Ai, cara. Faltou marcação no Chris. Viu que o Curry ficou tipo forçado a vir? Eu vou mostrar pra vocês porque eu configurei, né? Reparem como o Harden tipo fica do lado... Fica do lado do Curry. Dando espaço pra ele infiltrar, ó. Tá vendo? Isso aqui é tipo... O Harden é o que eu configurei lá. Pra forçar o Stephen Curry a jogar pelo meio. Porque daí eu faço isso ali com o Bryant, ó. Tá vendo o movimento do Bryant ali? Foi manual, ó. Quando eu vi que ele ia infiltrar, ó. Fechei. E aí ele tem que passar a bola, né? Porque ele não vai vir contra três. O Kevin Love já veio na ajuda também. Nos playoffs eu uso muito essas paradas, sim. Porque daí ajuda na marcação. Quando é jogo normal de temporada, eu não faço isso porque... Aí tem que fazer com todos os times, né? É concorrente direto aqui. O Phoenix Suns também era. Não podia ter perdido aquele jogo. Ó o Curry pra três. Nojento! Calma, ó. Screen aqui, ó. Isso, isso. Vai, Harden! É tipo o Golden State do Kevin Durant. Ó o Pascal. Mandou pro Thompson pra três. Vancouver, tem screen pra tu. Vai embora, vai embora, vai embora! Isso, and one! Ó o Curry. Força ele a vir pro meio. Força ele a infiltrar. Aqui eu dou conta. Não dê, and one! Ó o Curry. Ó o Harden dando espaço pra ele infiltrar e ele não vem, ó. Agora ele veio. E step back pra três! Esquece, velho! Eu nunca vou conseguir um desses. Kevin Love. Ali. Vem, pai. Ó, o Bryant não passou. Boa. Não, Russell! Ai, num contra um contra o Curry. Ó o Thompson, pra três. Vai cair todas? Três segundos do Kevin Love. Duvido o CPU cometer uma falta dessa. Ó, ó. Ai, Tchukay. Obrigado, obrigado. Tudo dando errado. Chuta, Thompson. Mata de três. Vai, Harden. Bora! Vamos fazer um milagre. Vamos fazer um milagre aqui em São Francisco. Dez pontos em dois minutos. Vamos chamar na prorrogação. Vamos chamar na prorrogação. Fica Bryant. Pra três, Curry. Ui, errou uma! Temos esperança, então. James Harden, pra três. James Harden, pra três. Que delícia. Defense, defense. Acompanha, acompanha. Ah, I hate one! Mas de quem? Quem que tem um ballhanding ruim? Ah, tchau. Tchau. Toda hora é falta. Parabéns, parabéns, Golden State. 38 pontos do Curry. Ó, aqui, ó. Harden, 58 pontos. Russell, 26. Mas perdemos. Triste. Nossa, olha essa semana. Ainda tem Nets e Pelicans. É só sofrimento aqui no leste. No oeste. Perdi pros concorrentes. Perdi pro Golden State. Perdi pros Suns. O Harden ainda não decidiu. PJ Tucker disse que não quer renovar. Ainda bem. Os outros nem podem renovar. Assal. Irving. Duran. Jordan. Já era. Mais uma derrota aqui. Vamos ver como que vai ser. Que Deus nos ajude. 10 pontos. Vamos ver se vai diminuir. Não vai. Vitória deles. Vitória deles. Já esperava essa aqui. Bogdanovich, 23. Russell, 19. Harden, 17. New Orleans. Vocês sabiam que New Orleans e o Charlotte antes eram um time? Um time só? Ah, não. Não vou. Não. Não, time. Vou até botar a música. A gente vai perder, velho. Olha isso. Olha. Nossa, a pecada do Pelicans. Mas, velho. Fala sério, mano. 50 pontos do Brandon Ingram. É em casa, hein? Deixa eu ver se a arena tá lotada. Eu subi o preço. Eu subi o preço, mas a arena cheia. Full, full, full. Bogdanovich entrou na rotação titular. Só que a gente não ganhou. Eles têm dois jogadores altos. O Jokic e o Baines. Mas vamos torcer pra ter vitória pra gente nesse jogo aqui. Vai vir? Vai vir uma vitória fácil? Vai nada. Opa. 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 Uh, que delícia. Vitória contra o David Nuggets. James Harden, 27. Russell, 13 assistências. 23 pontos. E o Jokic, 27 pontos. 12 rebotes. Esse time do 76ers também é muito difícil de parar. Difícil é parar o Embidão também nesse garrafão aqui. É embaçado. Vai ser um jogo daqueles, mano. Daqueles. Ó, ó. Sem chance. Quando a gente perde, a gente perde de muito também, né? Vou criticar. Vou criticar o nosso head coach. Falar, mano, você não tá indo bem. Tá uma desgraça esse time aí. Aí, ó. Deu certo. Criticamos, ganhamos um ponto. Eu preciso de mais um espaço de patrocínio. Aqui. Que daí... Deixa eu ver se o meu branding tá alto ainda. Tomara que esteja. Ah, tava em 100. Caiu pra 85, mano. Ó, o Harden ainda tá indeciso. Vamos ver se ele tá tendencioso a renovar. Ambição. Eu estou interessado em retornar ao Houston Rockets quando o meu contrato acabar. Mas isso não é uma certeza no momento. Eu acho que é isso que ele tá falando. Triang, Herter, Obtop, Milsep e Baca. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Opa! Bom sinal. O Thomas Bryant ganhou um pula-bola. Vai ter vitória, então. Vai ter vitória. O Thomas Bryant nunca ganha um pula-bola daqueles ali. Vamos, time! Não, não, não. Draga. 97 a 84, mano. Ah, time do meu desgosto, velho. Time do meu desgosto. Olha isso. Vamos lá, time! Vamos, vamos, vamos! Vitória agora! Vitória, vitória, vitória! Muito tempo perdendo já. É a hora, é a hora. É a hora da reação. Duas vitórias seguidas. Vamos, vamos! Pra acabar com a má fase. Pra acabar com essa má fase que a gente tá passando, que a gente tá vivendo. Não tá fácil. Duas vitórias seguidas. Hoje contra o KC e amanhã contra o Timberwolves. Isso, isso. Mantém, mantém. Controla. Quadra, quadra. Vamos pra quadra. Não posso perder. Não posso perder esse jogo. Vai, Russell. Falta. And one! E tá expulso o Alexander. Foi a sexta falta dele. And one. A gente tem que tirar uma desvantagem grande aí no placar. Abriu o espaço. Opa. Cadê o screen? Isso. Nossa! Que assistência, De Angelo! Uh! Uh! Hampton, Hampton. Galinari. Screen, screen, screen. Galinari. Pra dois. Não cai. Não cai. Vamos, House. Puxa. Ali, ó. Uh! Mão quente do Bogdanovich. Duas. Fake. Ali, ó. Sozinho. Vai embora, vai embora. Falta. Não! Caraca, o Galinari fechou muito bem na marcação. Fecha, fecha, fecha. Pra três. Não! Não! Eu gosto quando tem competitividade no jogo. Quando não fica muito fácil. Que daí eu me sinto desafiado. James Harden. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Easy, easy. Eu não tinha como marcar o Galinari. Eu tava cuidando do Adas no rebote. Vem, Harden. Pra três. Falta. Foi falta no arremesso. O cara pulou nele. Beleza. Roubou. Vai, House. Vai, House. Vai, House. Não vai pra cima, House. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Nossa, o Galinari pegou o próprio rebote. Que bagunça é essa nesse jogo? Errou. Vai, Harden. Tá sozinho agora. Faz o certo. Aleluia! Lá vem o Galinari. Isso. Roubo de bola. Meu Deus. É a nossa chance. Vai, Harden. Isso! James Harden. 117 a 117. Agora eles têm o ataque. Eu podia fazer falta em alguém que não chuta bem lance livre. Porque se eles matarem a bola, acabou. E agora, mano? Vai ter prorrogação esse jogo? Galinari. Por três. Não caiu. Eu tenho tempo? Não tenho. Meu Deus. Deixa eu ver se tem alguém sozinho na jogada. O Harden tá marcado. O De'Angelo Russell. Vou ter que arremessar daqui, eu acho. Vou passar. É. Não ia dar tempo. Tava três décimos. Mas pelo menos a gente não perdeu. Vamos pra prorrogação. Isso. Boa, Screen. Boa, Screen. Vai, Harden. Boa. Isso. Lá vem o Schroeder. Nope. Boa, boa. Rebote ainda. Tem o Crawford do outro lado. James Harden ali no Crawford. Boa assistência. Let's go. Screen. Boa. Volta lá. Vai. Espaço. Pra dois. Isso, Bryant. Pra três. Sozinho no perímetro. Respirou fundo. Falta de quem? Do Schroeder. Ufa, pensei que era nossa. Eu já ia ficar nervosão aqui. Vai, de longe. Step back. Pra três. Aro. Vacilei, né? Essa jogada ali eu vacilei. Eu tinha que ter ido pra cima. Fiquei só batendo bola. Mas pelo menos eu gastei a nossa posse inteira. Isso. Solta no Harden. Que eles vão fazer falta agora. Calma, calma. Não. Beleza, não caiu. Toma, Harden. Se quiserem fazer falta é aqui. 47 pontos do Harden. 13 assistências. Que jogo. Agora já era. Botaram o time de treino na quadra. Acabou. Pra dar uma acalmada na crise. Tava precisando dessa vitória. Schroeder 24. Adams 20. 16 debotes pra gente. Harden 49 pontos. Russell 23. Timberwolves trocou o Enes Kanters e o James Johnson pelo Buddy Hilde. Sons e Hawks. Milsep pelo Kring Capella. Ó, os líderes de pontuação. James Harden tá aí, hein? Será que ele tem chance de brigar por o título de MVP? Será que se eu jogar com esse bagulho desligado, mano? Tem chance de eu acertar mais? Manda aqui. Vem. Green. Olha, Green. Ô, louco. Vem. Ô, louco, mano. Ei, ei, ei. Ah, não. Ô, ô, ô. Green. Ô, eu vou ter que jogar com o chute meter desligado, mano. Com o drible, com o drible. Ei. Que que é isso, pai? Mas aqui é só pra lance livre, né? Ah, é isso aqui que ele falou, ó. Deixar assim, ó. Real player porcentagem. Eu não sei o que que vai influenciar. Deixa eu ver. Cara, eu acho que eu vou jogar sem mesmo. Sem o chute meter. Olha isso do Harden! Ah, não. Vai assim, mano. Boa, Kevin. Aqui ele é um fire, ó. Um fire. Média distância é com ele, ó. Pode vir. Você é louco. Não vai errar uma. Quando ele errar, a gente vai pro jogo. Esse modo de arremesso, cara, você tem que ir pelo jump do cara. Você não vai pela... Não tem barrinha enchendo. Aí você tem que se basear pelo jump do cara. Vai pela altura do pulo dele, essas paradas. Westbrook, Buddy Hilde, Justin Anderson, Davis Berthard, Scar-Anthony Taos. Bora pro jogo! James Harden! Vamos lá, time aí em casa, hein? Vamos dar show. Depois do primeiro quarto eu vejo se eu faço alguma mudança defensiva. A princípio, bora. Westbrook, olha aí a troca, o matchup. Bora. Thomas Bryant, é hora de tu pegar 20 rebotes nesse jogo. Ó, ó, ó o homem. Média distância aí. Soltou pro Buddy Hilde. Harden não faz... Não, 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 não. Harden, ninguém ajuda o Westbrook. Ninguém ajuda. Deixa eu tirar a ajuda do Westbrook. Eu não quero ninguém dobrando nele. No help. Aqui, no help. No help. Pode deixar ele sozinho. Ui! Linda! Sem release, sem release. Deixa o Westbrook. Deixa ele vir. Droga! Aqui, ó, o screen. Ó, o screen. Vai embora, Harden! Tchau, o Andro! Ele dá aula! Ele não treina! Tem que atacar mesmo. Garrafão de boa tem que ir pra cima. Ih, lá vem o homem. Lá vem o homem. Floater, floater, easy. Ó, o screen, Harden. Vai embora, vai embora. Androan! Vem, West, vem. Ali, ó. O mismatch ali, ó. Kevin Love... Calma, quase saiu. James Harden, sozinho! Pra três! Ah, mano... Tava no lugar que ele mete essas bolas aí. Boa, boa! Roubo de bola! Entrega! Vai, 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 vai! Droga! Sozinho! Pra três! Caiu! Time out! Thomas Bryan! Taus já errou duas. Ih, Westbrook! Ó, ó o problema de novo. Se ele meter essa, eu vou dobrar nele. Aí não vai, não vai dar pra ficar tomando baile toda hora do Carleton e Taus. Toda vez que ele pegar a bola ali no post, eu vou dobrar. Vamos, Crawford. Screen do P.J. Tucker. Ah, que não, queridinha! Bloque, bloque do Taus. Como o meu time reserva é fraco. Eu fico sem opção. Olha isso! Que atraso do reserva. Ó o Ashuia. Não, é o Clemens. Pra três tá na mão. Vamos, Kuba. Chega, Cabu. Uh, a layup! É, acho que o Westbrook também saiu. Ah, não, ele tá ali ainda, marcando o Bogdanovich. Ó, Tucker. For three. Direto! P.J. Tucker contra o Clemens. Aqui é mismatch. Gira, Tucker. Gira, Tucker. Vai pra cima! Falta do Clemens. Ó, ó. Ó o Westbrook. For three. Sem chance. Primeiro quarto. O que vocês acharam? Ó, aqui é tchau. Aqui é tchau. Agora, sem o Taos no time, eles ficam muito mais fracos. Nossa, o Bertrands pegou o rebote. Mais uma do Reed. Pra três! Tá na mão. Trafford. Vai embora, vai embora. Até mais rápido. Isso! Cadê a falta, juiz? House enquadra, hein? Aqui tem umas bolinhas de três com ele. Calma. Respeita, respeita a jogada. Boa screen. Gira ali. Sai, House. Pra três, desequilibrado. Tom Trina na bola tripla! Pra três! Ó o screen do Love. Ó o screen do Love. James Harden. Oh, my God! Bang! Vai ter que chutar. Vai ter que ser no estouro. Vai ter que ser no estouro do cronômetro. Boa defesa. Dá no House. Ele partiu. Ó o Harden do outro lado. Vem, Harden! Oh! Show! Showtime, babies! James Harden! Ó o baixinho. Deixa ele ir. Deixa ele ir pra cima do DeAngelo Russell. Caraca, esse center é chutador, hein, mano? Ele pega a bola e já vai pra cima. Ó o do Harden. Ó o Harden. Ó o Harden. Fast break. And one! And one! O jogo é nosso! Não estão sabendo lidar com o James Harden. Rebote. Dá aqui. Vamos acalmar o jogo. Vamos controlar o tempo. Screen. Boa screen. DeAngelo! DeAngelo! And one! And one, senhores! And now a three-point play change here for his. Vem, Clemons! Pra cima! Ele veio. Ponte aérea! Vamos, Harden. Opa! Sozinho. Pra três! James Harden! E aí, Delo. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Espaço. Pra And one! Cara, Anthony Wu. Daquele jeito. Tá daquele jeito. Vem, Clemons. And one! É brabo. Baixé é brabo. É cedo. Não vamos contar a vitória, não. Humildade, time. Humildade. Harden. Screen ali, ó. Screen ali. Vai! Air! Harden! James Harden! Tá um fire! James Harden! Ridículo, velho! Depois que você aprende a jogar, já era. Opa! Vai aonde? Boa screen. Boa screen. Vai, 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 DeAngelo. And one! Bryant on fire, hein? Vou tentar o Chime fade. Chime fade. Ai, esse não tá caindo ainda. Eu não matei nenhuma, sim. Vai tá aqui, vai tá aqui. Tudo sob controle. O Taos tá... Ah, não. O Taos tá ali. Westbrook. Vai pra três. Vai pra três. Foi pra três. Valeu, mano. Obrigado. Então eu vou simular, então. A maioria falando pra simular. Vamos lá. Quer ver eles ganharem o terceiro quarto? Falei, 27 a 19 no terceiro quarto. Beleza. Tudo sob controle. 135 a 115. James Harden, 57 pontos. Aí sim. DeAngelo Russell, 30. House, 12. Crawford, 7. Taos, 30. O rebote aqui, 11. E quatro assistências. Westbrook, 29 pontos. A gente tá na décima posição. Preocupante. Preocupante porque, ó, os outros... Ah, não. Tem muito time com 22, então não é tão preocupante. São seis vitórias. Mas a gente não chegou nem na metade da temporada. Aí eu acho que eu vou ficar fazendo assim agora. Tipo, eu jogo em live aqui as partidas do mês. Como agora não tem mais transferência e tal. O time tá praticamente fechado. Daí eu jogo aqui com vocês em live. Faço um resumo. E posto no YouTube lá. Pra galera que não pode assistir a live. Acho que é uma boa ideia, né, mano? Valeu, então. Abração pra vocês.